Eu acho que essa festa aqui, os cooperados, estamos todos comemorando, e aí eu me incluo, numa nova fase da Unimed, onde ela terá o seu recurso próprio para poder praticar a medicina que ela acredita, o modelo de atenção à saúde que ela acredita, oferecendo condições de trabalho, remuneração e qualidade de atendimento para o nosso cliente. Eu acho que é um momento, é uma festa dessas 12 últimas que nós fizemos, é um ponto de inflexão, é um momento novo, é um marco desses 40 anos que nós fazemos agora em janeiro. É a grande expectativa que já começamos a construir nosso pronto atendimento, e em breve começaremos também nosso hospital, ou seja, a Unimed caminhando para os seus recursos próprios, que é de fundamental importância pelo enorme número de clientes que temos, e para mantermos a qualidade dos serviços que prestamos. E esse ano foi o maior resultado da história da Unimed. A Unimed, em 40 dias de campanha publicitária, ela conseguiu incrementar um aumento de 60% de suas vendas, tanto para o plano Unimed fácil, quanto para a rede ampla. Nunca a nossa loja esteve tão procurada, nunca os nossos consultores tiveram tanto trabalho assim como agora. Nós temos uma expectativa muito grande de crescimento, porque agora o Banco Central permitiu, e antes a cooperativa era fechada só a participação de médicos, e agora toda a área de saúde, os profissionais de nível superior poderão participar. A parceria da Unimed e da Unicred vem de longa data, promove o congraçamento dos profissionais médicos, da saúde da nossa cidade, e termina todos os anos com essa festa maravilhosa que nós estamos aqui com os nossos familiares. Essa parceria foi muito importante para o sítio de comércio, porque hoje nós temos 11 mil empresários e 26 mil colaboradores, então todo esse conjunto pode participar dos benefícios do convênio que foi feito com a Unimed. A Unimed é a Neoclínica, há anos nós trabalhamos juntos, e é uma reciprocidade bastante interessante. Uma festa igual essa nos faz levar à saúde, né? Para mim é extremamente emocionante viver uma festa como essa. A Unimed é nossa parceira muito importante em todo o ano, em todas as nossas atividades. É um grande sinal de fortalecimento dos médicos para todo o nosso trabalho. A Unimed de fora realmente ela é top. E essa parceria que a gente faz todos os anos é importante tanto para o Reumato Center quanto para a Unimed, e acho que para os pacientes para os quais a Unimed faz a cobertura da medicina de fora. Nós já temos uma parceria com a Unimed e com algumas clínicas e hospitais aqui de Rio de Fora que justificam a gente estar sempre presente num evento desse, e para afirmar ainda mais a parceria, estreitar os relacionamentos aí para a gente iniciar 2013 com o pé direito. A gente sabe o quanto a Unimed é importante, né? E a gente sabe que ela é exigente, e a gente quer atender ela do mesmo jeito, né? Que a gente atende os nossos clientes lá, ou até com mais carinho, porque a Unimed é muito representativa, nós somos. Música Obrigado.